No final de semana, o Mídia Max publicou notícia de que a MinerWords não tem saldo positivo para depositar os bitcoins aos seus investidores. Acredita-se que essa Arapuca tenha lesado 60 mil pessoas no Brasil com essa velhacaria de minerar bitcoins? Por terem saído da cadeia, os cabeças dessa malandragem acham que agora é empurrar com a barriga até que os lesados se acostumem à ideia de que a empresa quebrou e que não serão ressarcidos. Esse é o Brasil que nós, brasileiros, queremos que acabe e que no lugar dele surja realmente um novo país, sem maracutaia, sem arapucas, sem essa malandragem, sem essa pilantragem desses delinquentes que não se importam com a moral. O que eles querem é levar vantagem, assim como levaram e que agora, por estarem na rua, querem continuar levando mais vantagem, porque roubaram o dinheiro de 60 mil otários e diante da intervenção da justiça, depois do perrengue que passaram presos, querem, num gesto de esperteza, não devolver o que roubaram numa canalice que não seria qualquer novidade que agissem dessa forma. O correto seria o juiz da segunda vara de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos de Campo Grande, o doutor David Oliveira Gomes Filho, pedir a revogação da liberdade desses malandros e devolvê-los à cadeia, de onde nunca deveriam ter saído, porque soltos começam uma escalada de esperteza de forma a roubar efetivamente aquilo que não foi vomitado quando estavam presos. Essa é a jogada desses bandidos que continuam zombando da justiça, depois de terem feito de bobos os clientes que acreditaram na absurda história que contaram e nas propostas que fizeram de enriquecimento rápido para os que entregaram a grana para eles. A verdade é uma só. O que já era um golpe, agora será finalizado. Os malandros estão na rua e para eles pouco importa se o golpe final deixe todos os clientes na lona. Muita gente investiu e acreditou no golpe e esses já podem, se não houver um endurecimento por parte da justiça, tirar o cavalo da chuva, porque não vão receber nada daquilo que investiram. Correto, mas correto mesmo seria a Polícia Federal pegar a lista dos primeiros investidores que se beneficiaram do golpe, porque trata-se de uma pirâmide e fazer todo mundo devolver o dinheiro a um caixa na justiça para que todos possam ser ressarcidos dos seus valores iniciais. Se eles, os donos, os chefes dessa quadrilha já estão admitindo que estão quebrados, podem apostar, senhores investidores, que vocês não vão receber nada de volta. É assim mesmo que o golpe da pirâmide funciona. Os espertos chegam primeiro, tomam a grana dos idiotas e, quando o golpe acaba, você fica chupando o dedo, pagando de otário e eles lá, fazendo um natalzão com a sua grana. É como dizia o meu saudoso amigo inteligente Tolentino Arantes, lá de Rochedo, dinheiro de trouxa é matula de malandro. E não é que ele estava mesmo coberto de razão? Bom dia. Está no ar. Programa Boca do Povo, com D de Paula Filho. Este programa será sintonizado nas seguintes cidades. Bandeirantes, Água Clara, Anastácio, Angélica, Aquidauana, Bandeirantes, Bataiporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Camapuã, Chapadão, Corguinho, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Douradina, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Jatei, Laguna Carapã, Maracajú, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde, Rochedo, Rochedinho, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Cidrolândia, Terenos e Vicentina. Cidades localizadas a até 300 quilômetros de distância desta capital, onde chegam as poderosas ondas digitais da Rádio Difusora Pantanal, e que perfazem 70% do território do estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia para você que é justo e que é honesto. Bom dia! Olha, já são 7 horas e 6 minutos e tem alguém aqui me perguntando, o bebê estava tocando uma música, cortou a música e entrou outra, é que aquela música, pensa numa música ruim! E eu estava aqui, mandei cortar e mandei colocar uma música boa. Pronto! É simples assim. Pensa na bosta de música que estava tocando. Então mandei cortar e colocar uma música de verdade. É isso aí! Bom, estou aqui com o Mídia Max Diário, que está falando que a tarifa de ônibus subiu para R$ 3,95. Esse é o Brasil que a gente não quer. Esse é o Brasil que a gente não quer. Estão falando em 15% de diminuição no preço do óleo de diesel. Mas para o povo, o ferro só entra, nunca sai. No povo, o ferro só entra, nunca sai. Entenderam isso? São 7 e 8. Bom dia, seu GG. Opa! Bom dia, B. Coisa que hoje está meio esquisito. O programa está turbulento hoje, dá para ver logo no início, né? Bom, senhor, se alinhar aí com a gente. Não, aqui está tudo alinhado. O que é? A tarifa do ônibus é R$ 3,95. Eu não entendo isso daí. Quantas vezes compensa aí? Depende da distância, né, B? Compensa aí até de carro. Eu estava vindo para cá, estava pensando o seguinte. Por que o consórcio Guaicuruz não volta com os cobradores dentro dos ônibus e cobra por distância? Cobra por distância. Agora já tem jeito de fazer isso. Se eu ando um quilômetro e o outro anda 20 quilômetros, passagem dele R$ 3,95, a minha tem que ser bem menor. Então é isso que tem que acontecer. Eu vou até... O seu Sérgio Cruz estava aqui do meu lado dando risada com relação ao tal de minerar Bitcoin, comprar mina de ouro. Bom dia, seu Sérgio. Alô, Beto Paulo, bom dia. O acontecimento histórico do dia de hoje, pode ser falar de efeméride? Claro, mas o senhor é o senhor. Eu sou aqui uma orelha seca. História na... Por favor. História na boca do povo. Em 1825, o Langsdorf era um cônsul alemão que foi contratado pelo governo russo para fazer uma viagem, dirigir uma expedição pelo Brasil, atravessando o estado de Mato Grosso, na Rota das Monções, passando por Camapuã, e entrar na Amazônia. E no dia 3 de dezembro de 1826, a expedição do Langsdorf completou a navegação no rio Coxim e iniciou a navegação no rio Taquari pela... A última cachoeira, a última cachoeira de todo o percurso foi exatamente a cachoeira de Beliago, lá em Coxim, que tem esse nome até hoje. E foi o primeiro nome de Coxim, né? Coxim começou com Beliago, depois Colônia Militar de Taquari e seguida Herculânia, né? Que foi o penúltimo nome de Coxim e Herculânia, em nome de homenagem ao governador que criou o povoado. E a expedição do Langsdorf começou a navegar em águas calmas exatamente no dia 3 de dezembro de 1826. O Taquari passou por Albuquerque, hoje Columbá, depois foi para Cuiabá e depois sumiu no mundo aí. Muito bom. Em 1825 foi autorizada pelo governo de Pedro I. Pois é, Pedro IV no... Em Portugal. Em Portugal. Em Portugal ele era Pedro IV, aqui Pedro I. Foi aumentando, né? Ele era o quarto lá em Portugal, aqui ele já era primeiro. Era melhor ficar aqui. 7 e 11. Ô, Gegê, vamos ao tempo em temperatura, tá fresquinho o tempo hoje. É, mas você é meio fresco hoje, tá meio frisinho, né? É, tá meio friozinho. Então vamos lá, dona Érica Fernanda, bom dia! Oi, Bê, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Segunda-feira, 3 de dezembro e a previsão do tempo. A semana começou com cara de inverno em quase todo o estado. Em Campo Grande fazia 15 graus ao amanhecer. Agora, as temperaturas se elevaram um pouco e faz 18 graus na capital. Ao longo do dia o sol aparece e atinge a máxima de 30 graus. O dia em Campo Grande começou parcialmente nublado, mínima de 15 graus. A umidade relativa do ar deve ser de 50%. Tem possibilidades de chuva apenas no norte do estado, nos municípios de Sonora, Camapuã, Rio Verde de Mato Grosso e Terenos. A umidade relativa do ar em todo o estado poderá variar entre 40 a 85%. As temperaturas estarão amenas na parte da manhã, porém se elevam no período da tarde e atingem a máxima de 33 graus. Em Campo Grande, dia parcialmente nublado, mínima agora de 18 graus. Ao longo do dia o sol aparece e atinge a máxima de 30 graus, com umidade do ar em 50%. Não há previsão de chuva para Campo Grande hoje. Em Inviema, Dourados e Pontorã, as máximas serão de 29 graus. Três Lagoas, Nova Andradina, Chapadão do Sul, Rochedo, Costa Rica e Sonora, 32. Já em Aquidauana, Miranda, Porto Murtim e Corumbá, calor de até 33 graus. Portanto, a semana começou com cara de inverno em quase todo o estado. Porém, as temperaturas se elevam ao longo do dia e deve atingir a máxima de 30 graus em Campo Grande. No Pantanal do estado, calor de até 33 nesta segunda-feira. Érica Fernanda para a Rádio Difusora. Uma ótima semana a todos e até amanhã. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Cotação agropecuária, nosso querido. Gabriel Borges, leiloeiro rural, esposo da doutora Silene. Bom dia, Gabriel. Bom dia, B. Boi Gordo abre a segunda-feira, negociado em média no estado. A R$ 143,00 a arroba e a vaca gorda. A R$ 133,50 a arroba, com pagamentos à vista livres do Fundo Rural. Na batida do martelo, Bezerro Nelor comercializado a R$ 6,90 o quilo vivo, Bezerra Nelor R$ 5,00 o quilo vivo, Boiadeira Nelor Boa R$ 3,80 o quilo vivo, Boiadeira Cruzada R$ 3,30 o quilo vivo, Faca Liza R$ 4,30 o quilo vivo, Boi Magro R$ 5,10 o quilo vivo e o Turuno R$ 3,95 o quilo vivo. No mercado físico de preços ao produtor, o litro do leite tipo C está valendo R$ 1,62, milho R$ 60,27, soja R$ 60,75, sorgo R$ 60,22, Gabriel Borges, leiloeiro rural, acesse a página Boca Agronegócio pelo Facebook. Bom dia, B. Difusora Pantanal, Pantanal, Pantanal. Vem te falar. Olha, já são 7 horas e 14 minutos, caiu um avião na reserva florestal de Naviraí e o avião estava, é um avião de pequeno porte, estava o piloto de mais três pessoas e o avião foi na fronteira buscar motor de popa, vê se tem necessidade, alguma coisa aí, não, 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 tá? Motor de popa da fronteira para levar lá para o norte, alguma coisa errada tem, agora vir de avião fica mais caro o molho que o... tem coisa errada, tem coisa errada, tem coisa errada, é que o piloto morreu e os três ocupantes saíram vivos e fugiram, quer dizer, sumiram do local, quer dizer, tem coisa errada, não é só motor, né? Tem coisa errada nisso daqui, mas vamos lá. Eu acho que avião é um invento tão bonito que não deveria jamais ser usado para essas nojices, essas coisas de é droga, é contrapando, é meu Deus do céu. Seu Pop, bom dia! Bom dia, B. de Paula, M. Sérgio Cruz, bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Eu pensava que era só eu que vivia falando, olha, não fala muito perto do microfone que dá puf, mas eu estava ouvindo nesse final de semana uma entrevista do Jô Soares com o Nho Moraes, ele falou a mesma coisa. Não chega perto do microfone que dá puf. É verdade. Tudo bem, seu Pop? Tudo bem, tudo tranquilo. Rodada acabou, acabou. Acabou agora, não tem mais nada. O Campeonato Brasileiro encerrou, o Palmeiras campeão recebeu as faixas ontem, presença do Bolsonaro, ganhou do Vitória 3x2, chegou a 80 pontos ganhos e só relembrando para que os torcedores fiquem sabendo, as seis equipes classificadas para a Libertadores, classificadas, né? O Palmeiras como campeão, o Flamengo, o Internacional e o Grêmio se classificaram direto para a fase de grupos. O quinto e o sexto, São Paulo e o Atlético Mineiro vão disputar o mata-mata. O Cruzeiro já estava classificado por ter ganho a Copa do Brasil e o Atlético Paranaense ainda pode, podemos ter a oitava equipe se ganhar do Júnior Barranquilla na decisão da Sul-Americana. Então, poderemos ter oito equipes na próxima Copa Libertadores das Américas do ano que vem. Rebaixados, Sport Recife, o Vitória da Bahia, o Paraná Clube e o América Mineiro. O Corinthians se livrou, né? Perdeu ontem de novo para o Grêmio, né? Não, já não gosta muito de vitória. Perdeu de 1x0 ontem. E pode trazer o Fábio Carilli de volta. Nesse sofrimento. Lembra do Fábio Carilli que foi isso? Ele ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Campeonato Paulista e foi para a Arábia Saudita. E agora está voltando para o Corinthians, estão acertando a volta dele. Cheio dos petrodólares. É, cheio dos petrodólares e para tirar o time dessa situação que se encontra hoje, o Corinthians, porque chegou quase, né? Quase foi. Quase foi, né? E se tratando de Copa Libertadores das Américas, a decisão, aquela comentada, a decisão, né? É do Boca. É do Boca contra o River Plate, que ficou para, vai jogar na Espanha, no campo do Real Madrid, lá em Madrid, no Santiago Bernabéu, no próximo domingo à tarde. Então, esse é o prato, né? Decisão. Se arriscaria um palpite, B? 1x0 para o Boca. O Boca. O Boca tem um time mais encorpado, como se diz, né? Um time mais, tecnicamente, e o River é um time mais leve, mas tem muitos jovens, né? Então, eu acredito que vai ser um jogo bom, mas eu acho ainda que vai, essa decisão vai para os pênaltis. Que é o campeão da Copa Libertadores, vai disputar o Mundial agora, que lá no final do ano, agora tem o Mundial junto com o Real Madrid, com o Chivas do México, com o Caxima Handes lá do Japão. Então, os times, né? Representando as Américas, né? No final do ano. Quer dizer, quarta-feira, então, tem rodada? Tem rodada. Tem Atlético Paranaense, domingo tem, ainda tem jogo. Só que o Campeonato Brasileiro encerrou agora, e agora só o ano que vem, Campeonato Estadual. Eu não entendi ontem, a Globo, ao invés de mostrar o jogo do Parmeira, me mostra aquele jogo lá do Vasco da Gama, pô. Ceará e Vasco da Gama, um joguinho sem vergonha, como diz, né? Ruim. Ruim. Uma pelada. Uma pelada daquela, bem típica da Várzea, né? É, coisa... Podia ter mostrado, né? Afinal, né? O Palmeiras, 3x2, 5 gols, né? Era a lógica, né? O pessoal da Globo é tudo corinthiano. É, tem hora que não dá pra entender, né? Mas é isso, Bê. Semana começando e aí... Quarta-feira, então, quinta-feira, nós temos a honrosa visita do Pop. Obrigado, com certeza. Manda um abraço pra aquele pessoal lá do Jockey Club que ama você. Sempre, palmeirense, tem de todos os times lá, e tem sempre futebolzinho no domingo de manhã. Então, manda um abraço pra todo mundo, a região toda, né? O time que joga no domingo de manhã lá, quem que joga lá? Não, lá tem o... É o time da Vila? O time, o campeonato lá, a gente optou por jogar, o pessoal da região ali. Então, os peladeiros da região formaram o campeonato, né? Sempre tem campeonato. E sempre tem um craque no meio deles. Quem é o craque lá agora? Tem o Caroba, com 77 anos jogando ainda. É, rapaz. Falta as suas qualidades. Tem garotada de 17, 18. Então, é aquela mistura, né? É a comunidade jogando. Se divertindo. E o cara trabalha a semana inteira, ele quer se divertir também. Ele não quer só lá sentar e ficar assistindo jogo de times que vem de fora. Então, a gente fazendo um campeonato com o pessoal dali, você permite que o pessoal pratique o esporte ali no bairro, a família lá sentada assistindo. Dá bem, né? Então, é legal, isso é barco bacana. Porque a mulher não gosta de ver o homem lá. Eu vou bater uma bola e tal, ela já fica meio... Então, ela indo junto, sentando na arquibancada lá, se divertindo. Vê que é verdade, né? Vê que é verdade. Resumiu tudo. Tá bom, seu Pop? Um abraço para o senhor. Prazer em recebê-lo. Igualmente, um abraço. Muito bom. Sete horas e vinte e um minutos. Brejinho na linha B. Brejinho. Alô, Brejinho. Bom dia. Bom dia, B. Bom dia. Sete horas e vinte e um minutos confirmando. É claro. Gente, trânsito em campo grande complicado nesse exato momento ali, B. Nos cruzamentos da Torre Maria Coelho com a 13 de maio, Pedro Celestino e Rui Barbosa. Então, os condutores que vão passar nesses cruzamentos têm um pouco mais de atenção, até porque os semáforos estão desligados. Outro trecho também, na Ceará com a Abrão Júlio Rai. Tenho um pouco também de paciência. Semáforo também desligado naquela região, na Abrão Júlio Rai, com a Ceará. Final de semana muito movimentado. Companhia de Trânsito, muito trabalho nesse final de semana. Mais de cinquenta e dois condutores foram atuados em flagrantes, dirigindo embriagado. Entre eles, um condutor de um gol preto que acabou coletindo com posse bem próximo ali a Universidade Federal, mais três pessoas estavam também nesse veículo. E o grande detalhe, B, que quando a Polícia de Trânsito chegou e também o Corpo de Bombeiros, o condutor desse veículo gol preto não estava mais no local, deixando as outras duas vítimas ali para serem rescatadas pelo Corpo de Bombeiros. No automóvel foram encontrados garrafas energéticos e também uísque naquela região. Lamentável. Outro acidente que chamou atenção nesse final de semana foi no trecho entre Miranda e também a cidade de Aquidauana. O condutor de um prisma acabou perdendo o controle da direção e deu de frente com uma carreta. O mesmo acabou falecendo e a sua esposa foi socorrida, uma jovem de vinte e quatro anos, que está em observação na cidade de Aquidauana. Dinâmica do Trânsito, portanto, final de semana, muito movimentado o trânsito aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Resgate, Corpo de Bombeiros, 193 SAMU, 192. Bom dia, B. Difusora! Você está ouvindo o Procurema Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. B. De Paula! São sete horas e vinte e três minutos e nós estamos ao vivo pela ViaMorena.com. Vamos, olha, o ex-assessor Gedeão de Oliveira, ex-assessor do juiz federal, doutor Odilon de Oliveira, foi condenado na sexta-feira a 41 anos, três meses e oito dias de prisão, conforme despacho do juiz Dalton Igor Quita Conrado, da Quinta Vara Federal de Campo Grande. Ele ainda pode recorrer da sentença em liberdade, mas já sabe que se tomar pau em segunda instância, vai para o Chilindró. E ele foi condenado por se apropriar de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, que teve imposto em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Quer dizer, para esse daqui não tem escapatão. Ele vai comer uma cana, e olha, e é uma cana federal. Não é cana estadual que tem ainda aqueles concertinhos, tem recursinho. Não, é cana federal. Esse vai, esse vai para o pote. Vamos ouvir, antes do Guilherme, o coice da mula, com o nosso querido, o querido pau na mula, o Sérgio Cruz. Bom dia, seu Sérgio. Fala, Sérgio Cruz. Alô, gente amiga. Alô, Guilherme, filho índio, GG. Bom dia, Breginho. Bom dia. Estou assustado, Verde Paulo, com a inflação de dezembro, o que vai ser a previsão de inflação para dezembro. Os preços estão subindo, e agora estão, além de subir o preço, estão criando uma série de justificativas para tentar ludibriar o consumidor. E sei lá se isso aí vai terminar influenciando nos índices inflacionários do mês. Agora, a mim não engano, porque a coisa está realmente muito mal disfarçada. Por exemplo, eles estão reduzindo o peso dos produtos. Papel higiênico, por exemplo, você, até a semana passada, você conseguiu enfiar os três dedos no buraco do papel higiênico. Hoje você já consegue enfiar a mão inteira. Quer dizer, o preço do papel higiênico continua exatamente o mesmo. Um drops, que é muito vendido no mercado, chamado house, foi reduzido também pela metade. Quer dizer, a draja, ao invés de, era um determinado tamanho, agora está vindo pela metade. O preço é o mesmo do que o anterior. Eu peguei um panfleto, um encarte do jornal de um mercado de Campo Grande, vendendo azeite. E negar 25% de desconto. Fui correndo, falei, vou comprar, eu ainda uso o azeite, né? Então, fui comprar o azeite, quer dizer, na minha idade o azeite é muito bom. Fui comprar o azeite no mercado, era R$ 16,50. Eu comprei a semana passada, né? E essa semana, com 25% de desconto, ali o preço, o mesmo preço da semana passada, R$ 16,50. Até eles aumentaram para 20 e pouco e reduziram 25%. Quer dizer, então, esses artifícios criminosos estão sendo muito utilizados para tentar mascarar a inflação e tentar ludibriar o consumidor. Só que o consumidor não é otário, não é besta, né? Ele vai conferir, ler de leitinho, sabonete, né? Reduzir até o tamanho do sabonete. A gente fez uma pesquisa nos mercados ontem e notou essa diferença. O povo está... É preciso tomar cuidado para que essa escalada de aumento de preços não atinja o ano de 2019. Fica apenas em dezembro por conta das festas, por conta do 13º que está saindo e as pessoas não notam que estão pagando mais caro. Então, quer dizer, não nota uma alva. Está todo mundo percebendo isso e todo mundo muito preocupado. Falei e está falando. Legal, falou... Pois não, ô, que breque. Preço... Passagem do ônibus, né? Ah, R$ 3,95. R$ 13,95. Quer dizer, tudo bem. Agora, esse negócio de aumentar acima da inflação, para mim, além de ilegal, é imoral. Muito bom. Falou o seu Sérgio Cruz. Olha, eu vou pegar uma carona no coice da mula, porque eu quero alertar você que faz compras aí em supermercados. É necessário que você faça isso. Leve uma caneta, um papel, faça uma lista e preços daquilo que você está colocando no carrinho, porque a diferença de preços quando você pega na gôndola e passa no caixa tem sido normalmente de 10% a mais. Isso é um roubo, o que estão fazendo com os consumidores em Campo Grande. Isso é uma ladroagem que estão fazendo. Isso é roubo. A hora que os PROCON começarem a autuar os donos de supermercados por roubo, na delegacia de roubos e furtos, aí essa gracinha vai parar. Então, você chega lá na gôndola, o que é R$ 1,00, passa a custar R$ 1,25 lá no caixa, e o cliente nem vê. Ele ainda sai falando que pagou menos e, na verdade, pagou mais. Então, é um alerta, porque o PROCON municipal já fez uma blitz em relação a isso. O PROCON estadual vai fazer uma blitz em relação a isso daí. Vai acabar com essa farra de dono de supermercado enganando o consumidor. E eu não estou falando de um supermercado, eu estou falando de todos. Eu não estou isentando um, não. É todo mundo no mesmo saco. É todo mundo no mesmo saco. Peguei essa carona e está pegado. São 7h30. Estamos ao vivo na Via Morena.com. Bom dia, seu Guilherme. Bom dia, Vede Paula. Bom dia, Sérgio Cruz, GG, Índio. Bom dia, ouvinte, difusora, assinante do Via Morena. O senhor trabalhou muito ontem. Ah, claro. Estive lá, presente na distribuição do Boca do Povo, na Afonso Pena. Fiz sucesso a edição. Vestia a camisa, sem dúvida. Foi. Muito bom. Bom, o comentário do seu Guilherme vai ficar para depois do intervalo comercial. Nós vamos ao intervalo comercial. Antes do intervalo comercial, eu quero falar de tratamentos naturais. Para você que está me ouvindo aí, para você que quer fazer um tratamento natural seguro, eu vou chamar o seu Moacir. Está na linha aí, GG? Sim, está na linha, B. Está na linha? Está na linha. Alô, seu Moacir, bom dia. Bom dia, Vede Paula. Hoje nós vamos continuar falando de tratamento natural. E o seu Antônio Carlos e a esposa dele, a Dona Verinha, eles estão com glaucoma e querem um tratamento natural. Dona Vera, o tratamento natural é um sucesso para o glaucoma. O glaucoma é uma pressão da vista, especialmente, ataca mais nas pessoas que têm diabetes. Mas é tratável, não fica caro e em pouco tempo a senhora está com o problema resolvido. Então, atenção, o seu Antônio Carlos e Dona Verinha, para o telefone do seu Moacir, lembrando que ele atende a partir das 8 horas da manhã. Pois não, seu Moacir? Nas 8 horas da manhã às 10 da noite, é que o meu telefone é 999-39-2075. Legal, seu Moacir, um abraço para o senhor, muito obrigado pela sua atenção. Bom, outro B de Paula, eu que agradeço. Cia das Botinas, informa a hora certa. O preço baixou ainda mais na Cia das Botinas. Jeans masculinos a partir de R$ 89,00. Botinas Coutry, por apenas R$ 129,00. Camisas casuais e Coutry, a partir de R$ 99,00. Parcelamos em até seis vezes sem juros. Cia das Botinas, Avenida Mato Grosso, 1090 Centro. Fone 33840482. A Golden Indiposada para idosos dispõe de mais três novas vagas. Para você que precisa de atendimento profissional e humanizado para seu ente querido, estamos de corações abertos ao seu problema. Nos fones 99238-3199 e 99145-586. DIPOSORA Tô de bem com a vida Família reunida Pra mim tá tudo bem Agora sei o meu lugar Pra não faltar nada pro lar Campesina é o lugar pra você economizar Campesina é o lugar Supermercado Campesino Pioneira Itamaracá, Itatiaia e Los Angeles Melhor do que uma cunhada de tererê com erva mate campanário É só duas cunhadas com tererê de erva mate campanário Erva mate campanário Mais gostosa Impossível Na Difusora Natal É Natal Boca do Povo 25 mil exemplares para todo o estado Distribuição gratuita há mais de 20 anos Boca do Povo A revista que todo mundo lê Domingo Tem Boca do Povo na Avenida Afonso Pena No centro de Campo Grande Distribuição gratuita Fique bem informado Leia a revista Boca do Povo A revista que todo mundo lê Você em primeiro lugar Difusora Você está ouvindo Programa Boca do Povo Ao vivo para todo o Brasil Difusora A política levada a sério Com Guilherme Filho Alô, seu Guilherme Filho Bom dia Bom dia, Bede Paula Bom dia, ouvinte da Difusora E assinantes da Via Morena É Seu Guilherme Eu vi a A senadora eleita Soraya Troni Que dá uma entrevista na televisão Agora de manhã Falando do salário Que o preso vai ter que trabalhar Para pagar Para ressarcir a família Para guardar dinheiro Ressarcir a família Que ele prejudicou Guardar dinheiro Para quando ele sair Dar dinheiro Para a família Olha, sinceramente Do jeito que ela Ela falou lá Eu fiquei observando Falei Puxa vida Preso Está numa condição Muito boa Nesse país aqui Porque vai O dinheiro dele Dá para fazer tudo isso Do cidadão comum Mal dá para ele Andar de ônibus Vai ganhar uns 5 mil reais Por mês Sem concurso público Então é negócio Ser preso Hoje em dia É mais negócio Hoje no Brasil Você sacrificar A liberdade De ganhar dinheiro E pagar tudo isso Do que você Ficar solto aí Não conseguindo Chegar no final do mês É ou não é? Exageros A parte Sem dúvidas alguma Essa questão Da Da Do trabalho Compulsório Por parte Dos presidiários É uma questão Que já vem sendo Discutida Há algum tempo E na contramão Disso Tem o auxílio Como chama Reclusão Que é um dinheiro Público Que vai para o preso Que está detido Ele ainda teria O auxílio Reclusão Então essa é uma questão Bastante complexa Que tem origem Na supernotação Das cadeiras Tem origem lá Enquanto o Estado Não investir Num aparelho Capaz De manter Todo mundo Preso E com dignidade Aí ele pode Fazer exigências Aí ele pode Usar rigor Ele pode Supernotar Dadas como estão Algumas verdadeiras Queijos suíços De tantos furos Que existem Nos seus muros E túneis E etc Não há muito Que comentar a respeito Sem contar Guilherme Que quanto mais Presos Mais militantes Tem para o crime Organizado O crime organizado Se aproveita O Estado Não dá assistência O crime organizado Dá assistência O crime organizado Termina recrutando Esse pessoal Recrutando inclusive Policiais Se você for hoje Ao presídio militar De Campo Grande Está superlotado De policiais Que foram recrutados Pelo crime organizado Porque o Estado Não prioriza O sistema carcerário Senhor Guilherme A página política Hoje do Correio Do Estado Está dizendo Que a Assembleia Vai ter um recesso Barulhento Sem consenso Os deputados Passarão as férias No telefone Em reuniões Para discutir A presidência E coloca O capitão Contar Como um voto Decisivo Do novo presidente Aliás Me disseram Que o capitão Contar esses dias Foi lá Pela Assembleia Querendo saber Qual era o gabinete Dele Virou uma gozação Danada É tudo isso mesmo Ou estão exagerando Na dose Não, não, não Veja bem Concordando e discordando Com o Correio do Estado Realmente O recesso Vai ser bastante agitado Mas não vai ser barulhento Porque esse povo Vai conversar tudo E bate um quieto Para ninguém saber É natural É assim que É a natureza Das disputas Pela presidência Da Assembleia Não há Ninguém leva Público Não tem discussões Abertas Então Essa é apenas A diferença Agora Realmente vai ser Bastante movimentado Nisso não erra O Correio do Estado E com Os novos deputados Os deputados De primeiro mandato Exercendo Algum protagonismo Sim Na medida em que Na base Governista Existe um racha Hoje Provocado por duas Candidaturas Então todos os pequenos núcleos Que se formarem Fora dela Ganham relevância Porque se A bancada Governista A bancada Ligada ao governador Reinaldo Tivesse unidade Já tinha resolvido Ela tem Voto suficiente Para isso Mas como ela está Rachada Como ela está Dividida Ela não encontra A maioria suficiente E depende disso Então vai encontrar Lá o bloco Do MDB Com o PT E o Patriota Vai encontrar O bloco Do PSL E com outros Segmentos Buscando Entendimentos Outros deputados Que são outsiders E na medida em que Entendimentos Acontecem de um lado Desentendimentos Ocorrem de outro Na dinâmica De um colégio eleitoral Tão limitado E tão hábil Diga-se de passagem Essa disputa Nunca se dá Da forma Como Se imagina Num primeiro momento Existe a influência Do governador A ser ponderada Mas ele também Tem que observar Muito Que não pode errar Na sua indicação Certo Ele pode Até ganhar A eleição Mas depois Ficar com algumas Sequelas E é disso Que ele quer evitar No futuro Um grupo dissidente Significativo Na Assembleia Legislativa Por exemplo Que chegue Que alcance A proporção De um terço Pode Ter o poder Por exemplo De propor CPIs De propor Investigações Coisas que normalmente Nós temos visto Nos últimos 20 anos Praticamente Na Assembleia Legislativa Porque os governos Tinha uma maioria Que chegava perto Quando não ultrapassava Dos 20 deputados Pode acontecer Que quem esteja Mais quietinho Fora dessa discussão Toda Acabe ganhando Pode Pode Sem dúvida nenhuma É uma possibilidade É Muito interessante Você não pode desconhecer Por exemplo Que lá Naquele silêncio Ou naquele barulhão O povo importa Aí nesse caso Existem figuras Como o do deputado Londres Machado Que não podem ser Subestimadas Mais recentemente Também passou A ser lembrado O nome do deputado José Teixeira Que depende Na verdade Para se viabilizar Na minha opinião Apenas da sua Proatividade Basta ele dizer Que quer E começa a construir Não que Só isso resolva Evidentemente Mas ele começa A construir Uma candidatura viável Caso ele se movimente Nessa direção Em favor dele Em benefício dele E não recomendando Talvez esse movimento Existe O fato de que ele É praticamente Consenso De todos os grupos Para continuar Na primeira secretaria Então isso deve Desestimulá-lo Nesse sentido No entanto Num quadro De conflito aberto Num quadro De continuada Dissidência Entre eles Na dificuldade De um consenso Aí nomes Como o dele Do José Teixeira E de outros Que estão Como diz você Muito quietos Podem realmente Ganhar Estatura Agora A administração Do seu José Teixeira Foi uma administração Boa Porque Pela primeira vez A Assembleia Devolveu dinheiro E emprestou dinheiro Para o governo Do estado Na verdade Ela foi muito importante De um modo geral Porque ela foi Sintonizada Com o seu tempo O que se Esperava O que se desejava E o que se exigia Do legislativo O legislativo fez Modernizou Ampliou A transparência Hoje Tem um aplicativo Lá Que nós Podemos acompanhar Qualquer deputado Todo o tempo Realizou Concurso público Melhorou Controle interno Todas essas questões É o que se exige Mesmo A partir daí Contudo Veja bem Isso é um muito É um excelente Ponto de partida O que se espera Da Assembleia Daqui para frente É que não só isso Se mantenha Como também Passe a ter Uma atuação Efetiva Na sua capacidade Na sua responsabilidade Na construção Da vida do Estado Eu me recordo De algumas Sem querer ser Nostálgico Dos primeiros Mandatos Da Assembleia Legislativa Em que ela Mesmo não tendo Tantos poderes Que não era esta Constituição em vigor Ela participava Muito mais ativamente Da vida Social Ela influía Nas decisões Ela tomava Partido De posição Independente Até das suas Divisões internas Afinal de contas O Parlamento Não é uma casa De unanimidade Mas E é o que se espera Daqui para frente Eu acho que Esse é o grande Desafio É seguir Adiante No caso Do Poder Legislativo Alguma novidade Nessa semana Dentro do Legislativo Ou não? Não, eu acho que Caminha para as votações O encerramento Das atividades Estamos aí Nos últimos dias De atividade Deste ano Nenhuma Em princípio Pelo menos Nenhuma Nenhuma Novidade Capaz De nos manter Alertas Mais do que O necessário E as articulações Para a eleição da mesa Elas são Interessantes Acontecem aí Devem acontecer Mais Devem surgir As primeiras manifestações Mais abertas As candidaturas Mais colocadas Digamos assim E evidentemente E outra coisa Muita gente Desdenhando E como diz Dizendo que não quer E como diz A sua tia Laura Quem desdenha Quer comprar Tá bom Seu Guilherme Um abraço Bom dia Prazer em vê-lo Com essa camiseta Essa camisa Bonita Verde Em homenagem Certamente Ao seu Parmeira O meu não É o meu não Mas ele merece Tá bom Seu Sérgio Cruz São sete horas e quarenta e quatro Minutos O Guilherme Lembrou bem aqui Em relação As articulações Políticas Para a presidência Da Assembleia O senhor já participou Algumas Algumas inclusive Memoráveis Lá no começo Da nossa Assembleia É É A coisa parece que É Era escrita De uma forma Diferente Ela não é Não era não Não Era a mesma coisa É As tintas São as mesmas A mesma coisa Aliás até Os protagonistas Os protagonistas Continuam praticamente Os mesmos No meu tempo Era Londres Hoje é Londres E Onevan Não mudou nada Não mudou muito Mudou apenas Que misturou muito No meu tempo Eram apenas duas forças Bem identificadas Era situação E oposição Era MDB e Arena PMDB e PDS E pronto Hoje é uma mistureira Quarenta Cinquenta partidos Então A diferença está só aí Mas o formato É o mesmo A Brunca Total Hoje Vai abordar o que? Ou o senhor ainda não sabe? Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Redigi nem improviso Muito bom Vou mandar um abraço Para o Luciano Estrela O Alexandre Bocé O Adermival Félix de Melo O Júlio César Brandão Coelho O Rosaldo Barbosa Lin Jair Vasnantes Mari Deleon Daniela Correia da Costa Alessandro Batista Everson Nunes A Dona Érica Fernanda dos Santos Ouvindo a gente O Natalino Soares O José Passarelli O Roberto Jabaraian E o César Ferreira O senhor também tem aí Os seus abraços Um abraço Pois é pessoal da Via Morena O meu amigo Benê Rodrigues da Costa O Wilson Fernandes Benhor Salamene O Edson Dias Todos os meus eleitores Os eleitores são fáceis de contar Porque eu tenho um pouco De contato nos dedos Mandar um abraço aqui Para o João Bosco De Souza Silva A Helen Gasparotto A Cris Farias O Ram Zé Silva O Alexandre Bocé Muito obrigado Pelo carinho Pela atenção de vocês Um abraço Mandaram três piadas Aqui para nós São boas GG É Mas mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos É Dá para pôr no ar Dá para pôr É piada suja ou piada linda Não é Tem uma que essa do Gaúcho Que conta piada de cego Aqui é o Gaúcho Contando piada de cego Viu Benê Então vamos lá Põe ele no ar aí Vamos começar por ele Põe no ar Vamos lá Tinha o véio O véio e a véia Fazer né Vai e o mal Para morrer no hospital Na cama assim Mas é mal Viu Jói A véia Do lado dele Ele suspirando Ele deu um suspiro Véio Minha menina Fala meu véio Tu te alembra Quando eu te conhecia Sim meu véio Fui conhecer teus pais Caí do cavalo Quebrei quatro costelas Vocês me ajuntaram Fiquei tudo torto Quinze dias Sim Véio Tu te alembra Quando enxemo o paiol Aguemo Plantemo Conhemo Enxemo o paiol De grão Eu taquei fogo No rabo de um gato Na cozinha Ele foi embaixo No paiol Queimou toda A nossa colheita Sim meu véio Véio Tu te alembra Quando eu comecei A beber cachaça Caia na valeta Tu vinha me recolher Eu passei mal Sim meu véio Não lembro E agora Minha véio Eu to aqui Para morrer E tu ta aqui Do meu lado Minha véio Sim meu véio Véio Tu quer saber De uma coisa Fala meu véio Véio Eu acho Que tu me dá Deu até microfonia Essa é boa Essa aqui É um paranaense Imitando gaúcho Que véi azarada Agora sim Você deve ter dado Algum volume Aqui nos microfones Aumentou o redor geral Tem uma de cego Também Essa é o gaúcho Essa de cego É boa Essa é legal Põe no ar Morreu Chegou na porta Do céu São Pedro Diz pra ele Agora tia Como é que vamos fazer Tu não enxerga Como é que vai saber Onde é que é o céu Tem as placas Mas tu não vê Vá se aparcando Achou três letras Pode entrar Se tiver mais que três Não entra Que é o inferno E o seguidor Saiu desse jeito Olha pouco Achou que três letras Opa é que Abriu a porta Entrou Já sentiu um beijo Na boca de bigola Um outro Que já foi baixando As partes ali Outro foi pegando Por trás O cabelo E levantando Que folia é essa Aqui não é o céu Se não Aqui é o CTG Meu Deus do céu Tem uma Da mulher Interesseira Também O GG Tem Tem uma Da mulher Interesseira Também Põe no ar Põe no ar Já faz dois meses Que a gente namora E você ainda Não me comprou nada Essa é curtinha Essa é um teaser Quase não acontece Tá bom Tá bom Legal Muito bom Isso daí é pra Alegrar Alegrar amanhã De segunda-feira Vai saber Com ônibus A três e noventa e cinco Tem que rir né Tem que rir Pra não chorar É ou não é Pelo menos Não chora Bom Foi identificado Como Gustavo Henrique da Silva De vinte e três anos O piloto do avião Que fica Numa área de difícil acesso Em Naviraí O avião caiu Na quinta-feira Na região Do parque estadual Várzea do Ivinhema Mas só foi encontrado No sábado Após moradores Encontrarem o avião E chamarem a polícia E segundo informações Do delegado Claudineis Galinari O dono da aeronave É uma experimental Que mora em Goiânia Teria emprestado Pro Gustavo ir até Guaíra Buscar dois motores De popa E o proprietário Teve informações De que o avião Estava no parque estadual Do vale do Ivinhema Em Naviraí E ele mandou Que duas pessoas Fossem ao local Buscar o avião Quando Essas pessoas Chegaram lá Eles constataram Que o avião Estava caído E o piloto morto Então eles tiraram Fotos e mandaram Para o proprietário E não comunicaram A polícia Contou o delegado Que afirma Que esta versão Será apurada ainda E segundo o proprietário A documentação E o avião Estavam em Acontece que o avião Quando É experimental Ele passa Ao largo Da fiscalização Da ANAC Não é fiscalizado Não tomam Não tomam Nenhuma providência Tinha que regulamentar Esse papo De avião experimental Porque o tal De avião experimental Hoje tem avião Experimental Muito melhor Que esses aviões Que são importados Lá dos Estados Unidos Então são aviões Rápidos Aviões muito Bem equipados E que Essas barbeiragens Também acontecem Né E é triste Isso Para a aviação Porque isso Isso fazendo Fica fermentando Né Aquele Aquela Aquela Síndrome De que Avião no ar É avião fazendo Coisa errada Quando não é Quando o avião Principalmente Em Mato Grosso do Sul Mato Grosso Ou lá Para a Amazônia Ele serve Para a integração Desses locais Porque é o jipe Né Lembra do nosso Nosso Aero Rural Sr. Sérgio O senhor que O senhor que é Historiador Nós tínhamos Mais de 500 aviões No Aero Rural Aqui Que eram usados Como jipes Exatamente Não é verdade? Exatamente Eu lembro bem O Aero Rural Eu me lembro do O Lúdio Coelho Tinha um Um hangar No Aero Rural Sim A maioria das pessoas Tinha hangares ali Né Que agora estão sendo Vendidos Usados Para escritório Quer dizer Então É muito ruim Esse negócio De que O avião experimental Cai Porque o avião experimental É o seguinte Você compra o kit Nos Estados Unidos Monta o kit Na sua casa Na sua fazenda Onde quer que seja Ou no meio da rua Entendeu? E põe o avião no ar Para voar Por conta e risco E responsabilidade sua É o futuro da aviação Mas não Agora Estranho né Que o avião Tinha saído De onde foi que saiu Saiu de Goiânia Para Guaíra Guaíra Para buscar dois motores Para Salto del Guairá É Dois motores Dois motores de popa Mas motor de barco Ou motor de alguma Aeronave Não motor de popa Ou de barco Quer dizer Alguma coisa Está errada A conta não está fechando A conta não está fechando A conta não está fechando Exatamente Quando você soma zero mais zero ali Dá sempre um Tem coisa Erra coisa E o fato dos dois tripulantes Três né Três tripulantes Eram quatro Era o piloto mais três Três fugiram E o piloto morreu Complicado Complicadíssimo isso Quem eram Eles Por que que fugiram Por que que não foram Na cidade Informar né Olha Caiu o nosso avião aí É experimental É Nós sobrevivemos Quer dizer O que a gente estava trazendo Era isso daqui Assumir-se pelo menos né Também não Se for contrabando De dois motores É só ir lá na receita Pagar Vai responder por alguma coisa lá Mas não é tão grave assim Quer dizer Então O que a gente presume Que a gravidade Está no fato Dessas três pessoas Fugirem Do local E não serem identificadas Quer dizer Não tinha só Os dois motores Tinha mais alguma coisa Que o motor de pouco Dá pra presumir isso Pelo menos Com certeza Bom GG Acabou o programa Sete cinquenta e cinco Vamos embora Simbora Opa E amanhã Sete nós aqui De volta através Se Deus quiser Tá bom Seu Guilherme Um abraço Obrigado pela sua presença Estamos de volta amanhã Sem dúvida alguma Seu Sérgio Cruz Um abraço Eu vou ouvir o senhor Lá na Branca Total Logo mais ao meio dia Prazer enorme Em tê-lo conosco Satisfação minha Meio dia Meio dia Branca Total Meio dia e cinco Programa Sérgio Cruz Na veamorena.com Tudo legal Tchau Pica-pau Isso Indio um abraço Obrigado Dá um abraço Aí nesse pessoal Da veamorena.com Obrigado pelo carinho Pela atenção Pela audiência E nós vamos simbora Mas amanhã às sete Né ô GG Exatamente Oi nós aqui De volta através Depois do Osardão Não é verdade? Isso Tchau gente Fui A Difusora Pantanal Apresentou Programa Boca do Pupo De volta amanhã Às sete da manhã Difusora Boca do Pupo